Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês, eu tenho feito uma observação um pouco mais minuciosa no livro de Gênesis e eu me deparei com duas construções, hoje eu vou falar apenas de uma. Quando nós olhamos para o início da Bíblia, nós vamos enxergar alguns princípios, algumas coisas que precisam ser observadas para entendermos o desfecho dessa história. A Bíblia nos diz que Deus é tão poderoso que apesar de Gênesis ser considerado o início, ele também já estabelece, já prefigura uma visão do final. Quando nós olhamos os primeiros capítulos de Gênesis, nós vamos nos deparar com a criação e ela nada mais, nada menos estabelece o modelo pelo qual Deus quer que nós vivamos. Quando Deus começa a chamar a existência, as coisas como se elas já existissem. Quando Deus começa a criar, dizendo, haja isso, haja aquilo, forme-se isso, forme-se aquilo. O que a Bíblia está dizendo é que modelo o indivíduo que vai povoar a terra precisa viver, o modelo de fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o que é a fé é acreditar que aquilo que não está ainda diante de seus olhos irá acontecer. E esse é o modelo que Deus estabelece. A primeira coisa que Ele faz, e também nos serve por modelo, é trazer a luz, a claridade, o esclarecimento. O que Deus está dizendo é que tudo o que vai fazer, antes de fazer, obtenha informações, traga clareza, traga entendimento. Por isso Ele não faz nada no escuro. Depois, sabe o que Ele faz? Ele tira da água a terra, porque o Espírito pairava sobre a face das águas. E o que vemos é uma sinalização de que a criação, apesar de ser feita no claro, deve ser feita em ambiente de firmeza, de ambiente firme, de solidez. Muitas pessoas não obtêm sucesso em nada na vida, porque constrói tudo em ambientes movediços, de insegurança, de escuridão. Quando nós vamos ver a história de Adão e Eva, nós vamos descobrir o que Deus, como Deus sinaliza os relacionamentos interpessoais. Aliás, ao olharmos para a Bíblia, basta olhar para os dez mandamentos, e vamos descobrir que sete deles são focados em relacionamentos interpessoais. Ame teu próximo como a ti mesmo. Honre teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, não cobiçarás nada do próximo. Quando olhamos para tudo isso, o que recebemos é a direção. Na história de Adão e Eva, esqueça o pecado e descubra como vai ser a vida de gente que não é capaz de abrir seu coração para falar de suas fraquezas. Quem fala de fraquezas, 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 quem fala de fraquezas. Essa é a grande verdade. Quando nós olhamos para Caim e Abel, sabe o que vemos? Vemos a Bíblia dizendo como é difícil lidar com diferenças, como é difícil lidar quando pessoas têm coisas que nós não temos, com inveja. E olhando isso mais de perto, eu me deparei com a primeira grande construção feita pela mão do homem. A arca do Noé. Logo à frente, nós vamos ver assim que eles descem, a segunda construção feita pelo homem, a torre de Babel. Duas coisas tão próximas, com significados tão distintos, com resultados finais tão diferentes. Mas vamos dar uma olhadinha nessa história rapidinha do tal do Noé. E vamos ver o que podemos tirar de resultados, de exemplo para a minha e para a sua vida. Coloca para mim, por favor, Gênesis capítulo 6, verso de número 9. Gênesis 6, 9, diz assim. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. A minha tradução diz que Noé era alguém perfeito em suas gerações. Ele era justo e perfeito em suas gerações. Me parece que a história de Noé tem muito a ver com o passado. Quando nós olhamos, por exemplo, para o pai de Noé, Lameque, eu não sei te dizer o que ele fez. Mas quando Noé nasce, ele lança uma palavra profética para seu filho, de forma extraordinária. dizendo que aquele menino iria fazer diferença na sua geração e fez. Quando eu olho para o avô de Noé, eu me deparo com nada mais, nada menos que Matusalém. Pastor, o que Matusalém fez? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que esse cara viveu 969 anos. Nem sei se isso é possível, se a contagem é como a nossa. Eu só sei que se eu olhar para um dos mandamentos, eu vou entender que o camarada que tem longevidade de vida é o que honra pai e mãe. Então, eu poderia até dizer, mesmo num contexto meio movediço, que Matusalém era alguém de honrar família. Mas o bisavô de Noé era nada mais, nada menos que Enoque. Um homem que andou com Deus e foi levado em glória. Pastor, o que você está querendo dizer? Que Deus está dando o perfil desse cara. E diga-se de passagem, não chega nem perto do nosso. Porque se a gente for depender de um pai, muitas vezes, para ser bem-sucedidos, se nós formos necessitarmos de um avô ou de um bisavô para sermos bem-sucedidos, nós estamos, é, lascado. Então, quando nós olhamos para o exemplo desse cara, é fácil. É fácil olhar para ele e ver que seu histórico, seu pedigree, seu sucesso em ser colocado no rol dos heróis da fé dos hebreus. olhar o homem que fez a diferença e que construiu a primeira grande obra realizada por um homem. E não foi algo pequeno. Nós olhamos e dizemos, esse cara fez porque tinha um contexto familiar que lhe dava a base para isso. Está bom, mas eu não tive. Você não teve. Você teve um pai cachaceiro, negligente. Certo? Você teve alguém que, muito pelo contrário, você deve evitar copiar. Então, como é que eu vou olhar para a minha vida e vou pegar esse texto bíblico e vou dizer que eu tenho condições de fazer a diferença? Que eu vou viver o que ninguém na minha família viveu? Que eu vou andar com Deus se minha mãe não andou, se meu pai não andou? Ou se anda, anda de qualquer maneira? Ou se alguém dos meus foi pastor, mas foi um pastor de qualquer jeito? Ou se minha família é toda desestruturada? O que é que a Bíblia está querendo me dizer quando me dá como referência um indivíduo tão perfeitinho? Para que eu estabeleça como parâmetro. Por que que Noé andava com Deus? É fácil. Porque Lameque andava com Deus. Porque Matusalém andava com Deus. Porque Enoque andava com Deus. Agora, como é que você vai andar com Deus? Como é que isso vai acontecer com você? Aqui já poderíamos ter uma boa desculpa para justificar nossa superficialidade em relacionamento. Nossa imaturidade em sensibilidade. Quando olhamos para esse texto, se não colocá-los da forma correta, nós já vamos achar aqui um excelente limitador para mim e para você. Mas não é disso que eu vim falar. Eu vim falar que não interessa se você tem pedigree ou não. Chegou a sua vez de viver a sua história com Deus. E ela é altamente particular. Então, se você quer se colocar como um produto do meio, tem todo o direito. Só que a Bíblia diz que Noé vivia no meio de uma geração corrompida. Mas ele resolveu se manter. Ah, pastor, mas o senhor mesmo já disse que ele resolveu se manter. Por quê? Porque todo mundo na igreja do Noé era crente para caramba. Porque os vizinhos do Noé eram crentes para caramba. Porque o Noé estudou no colégio ali que todo mundo era crente. E eu não. Beleza. E daí? É essa a justificativa que você quer? Então, deixa eu te dar um texto bíblico simples para você observar. Observe aí, por gentileza, Romanos 12, 2. Coloque para mim aqui. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Preste atenção aqui. Se não teve pedigrima, você tem a palavra de Deus. Você pode até não ter uma família estruturada, mas você tem uma Bíblia que te inspira a viver de uma forma diferenciada. Então, pare de criar desculpas de que o seu sucesso tem a ver com coisas que te deixaram de herança, porque uma herança só é a sua se você tomar posse. Quando eu olho para a história desse camarada, a primeira coisa que eu vejo é a capacidade que ele tem de lidar com um ambiente hostil, tóxico, difícil, e ele está em todo lugar, irmão. Hoje nós chegamos na igreja onde deveríamos encontrar só gente crente, cheia de Deus, coração solícito. É ou não é? Gente piedosa. É isso que as pessoas esperam quando chegam na igreja. Chegam na igreja e lidam com uma situação totalmente oposta. Vem para o culto, senta do lado de alguém que não presta atenção, fica no celular. Senta no culto, às vezes você chega aqui, alguém está no WhatsApp, está conversando, fica te encostando. Aí você sai da igreja, meu Deus, vamos para casa. Aí em casa é uma tribulação. Aí vai trabalhar, duas tribulações. Aí vai para o trânsito, três tribulações. Como é que nós vamos ser crentes num ambiente desse? Pare e pense nisso. Muitas pessoas não conseguem sobreviver a esses desafios. E acabam justificando-se, dizendo que o ambiente cujo qual elas estão, está corrompido. E isso tem feito com que elas não se posicionem. A história deste homem me inspira a entender. Que a geração cuja qual ele estava inserido, era uma geração pecaminosa. Mas ele conseguiu sobreviver. E ele? Porque tinha uma estrutura para familiar. Mas nós? Porque temos o Espírito Santo de Deus. Se eu desse oportunidade para... Quantos aqui tem uma história triste para contar? Levanta a mão. Glória a Deus. Não dá nem para eu dar oportunidade. Senão o culto não acaba nunca mais. Porque quem não tem hoje vai ter amanhã. Sim ou não? Então, meu querido, se você quer vir aqui com... Não, pastor, sofro muito. Uma dificuldade grandiosa. Isso aí é para todo mundo, meu filho. Você tem que sobreviver a isso. E você não vai... Ah, não tem história familiar, não tem vizinho, não tem parente, não tem... Então, você tem a palavra de Deus. Você tem os exemplos que Deus te deixou para viver. Posso ouvir um amém? Isso. E o que esse cara vai receber? Uma missão. Qual é a proposta de Deus para Noé? Verso 14. Faz para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e abetumarás por dentro e por fora com betume. Presta atenção que aqui está a missão. Deus vai dizer para Noé o que ele quer. Que Noé faça. E não é nada fácil. Não é algo cujo qual ele tem habilidade para fazer. Ele não tem expertise. Noé é um agricultor. O que ele está acostumado a lidar com plantio. É aquilo que ele sabe fazer. E um belo dia, Deus aparece para ele e diz para ele, olha Noé, eu preciso que você faça uma arca de madeira. Porque eu vou trazer um grande dilúvio que vai inundar a terra. A sua missão é essa. Você vai construir isso. Mas como é que eu vou fazer? O senhor está me pedindo algo impossível. Quando nós formos olhar mais à frente a história da torre de Babel, não hoje, nós vamos ver que havia muita gente para construir. Que tecnologia e que conhecimento já fazia parte do povo no que diz respeito àquilo. Mas a probabilidade de Noé ter sucesso nesse empreendimento é pequena demais. Mas o sucesso de Noé, é isso que eu quero que você entenda. O seu e o meu sucesso tem a ver com o aval de Deus. Você vai precisar de talento, vai precisar de conhecimento, vai precisar de muita coisa. Mas saiba de uma coisa, o mais importante é se Deus está contigo. Porque se Deus estiver com você, querido, se Deus é por nós, quem será contra? Descubra a sua missão. Rapaz, agora o senhor complicou. Porque a missão do Noé é construir uma arca. Qual o propósito dessa missão? Salvação. O propósito é salvação. E qual é a missão? Construir um local para que essas pessoas sejam salvas. Então, deixa eu falar uma coisa que é universal. Se você não sabe a sua missão, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz a respeito. Coloca para mim, Marcos 16, 15. Por favor. E diz-lhes, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda, a toda. Essa é a missão de todos nós. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Não pregue viva. Vá para perto das pessoas com estilo de vida. Cujo qual as pessoas olhem para você e digam, nossa, a sua vida me inspira. É agradável estar perto de você. Quando você chega, as coisas ficam mais leves, mais diferentes. Às vezes, as pessoas dizem, eu não sei explicar, mas a sua chegada muda todo o ambiente. O que é isso? São pessoas que cumprem a sua missão. Muitas das vezes, o lugar mais disputado na igreja é um local de frente ao microfone. De frente a um instrumento, o altar. Eu não sei que cultura nós aprendemos isso. Mas segundo a Bíblia, quem oferece o culto é a igreja. E quem ajuda a igreja a oferecer o culto somos nós. O mais engraçado é que nós, que na verdade, somos auxiliares do culto, que pregamos, que cantamos, que tocamos, que removemos oferta, muitas vezes nos achamos os mais importantes da história. Eu queria perguntar para você. Você é tão importante que faria algum sentido eu estar falando aqui, se tu não estivesse sentado aí? Você é tão importante que tem muita gente que prega, que não gosta de pregar para pouca gente. Muita gente que canta, que não gosta de cantar para muita gente. Você lidera o manhã com Deus? Tem 60, 70, 100 pessoas. É qualquer músico que vem? É qualquer pregador que vem? É nada. Porque você é importante demais. Essa é a grande verdade. A nossa missão é falar para os outros o quê? Que Jesus está voltando, que tem um lugar para ele ser salvo. E você não precisa de microfone para isso. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar que Jesus salva. Então, fala que o diabo carrega. É a mesma coisa. Aí ele vai falar, mas eu não quero que o diabo me leve. Aí você diz, aí Jesus salva. Começa pela parte mais difícil. Certo? Então, é muito importante nós entendermos isso. A história do Noé aponta para mim, primeiro, que eu tenho que sobreviver nesse ambiente hostil e ser crente no meio de muita gente que é. Sem vergonha. Estou na igreja com o pastor e eu posso falar. A igreja tem invejoso? Mentiroso. Mal pagador. Oh, se tem. Tem gente que tem até experiência forte. Por isso que ela é comparada à arca. Um ambiente sujo. Pensa. Popótamo. Sabe como é que o popótamo defeca? O rabo dele vira uma hélice. É para marcar território. É de comportamento. Ele defeca e o rabo faz assim, ó. Igual a hélice de ventilador. Pensa nesse ambiente. Eu queria que você desmistificasse também uma coisa muito simples. Quando Deus orientou, entrar na arca foi um macho e uma fêmea. Sim ou não? Mas não foi adulto. Falou só macho e fêmea. Quem já viu aqueles exemplos que parecem um elefantão? Um leuzão? Não era isso, gente. Era só macho e fêmea. Leãozinho. Leãozão era perigoso. Ocupava muito espaço. Sujava muito. Leãozinho, você chuta. Entra aí, rapaz. Uh, caramba. Vai embora. Pare e pense. O que eu quero que você amadureça a sua ideia. Sabe o que é? É que é obrigação nossa pregar o evangelho para quem? A toda? A toda? Principalmente aquelas que nós achamos que não merecem. É a nossa missão. Se você não faz isso, querido, você ainda não sabe direito o que é ser crente. O que é ser cristão. É viver com Deus. Faz quase 30 anos da minha vida que pelo menos se pegar 30 anos, 10 anos eu passei dormindo. É porque a gente dorme 8 horas. 30%. 30 e pouco. Então, 10 anos eu passei dormindo e quase 20 anos aí, pregando o evangelho, falando para pessoas que Jesus é bom, que ele muda a história, que não interessa como você está sofrendo, ele pode entrar na sua vida e dar um norte para você. Muitas pessoas me ouviram, outras sequer me ouviram, muitas me rejeitaram, mas não interessa, eu estou cumprindo a minha missão. é importante nós entendermos. Saia daqui hoje, para onde você estiver, pegar alguém. Querido, você conhece Jesus? Não. Pois bem, ele te ama. Eu não sei nem falar mais quase nada, mas ele quer salvar você. Sabe, ele te ama e quer te salvar. Se você quer saber mais alguma coisa, vou na igreja. Porque eu também estou no começo. Mas é assim que funciona. Se nós entendermos isso, essa é a nossa missão. Agora, terceiro, qual era o propósito disso? Para que é? Verso 19. Põe o 19, por favor. E de tudo que vive, de toda carne, dois de cada espécie manterás na arca para conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Preste atenção. O que Noé está construindo é o único local, o único local que a salvação vai estar. não vai ter outro. A hora que o dilúvio chegar, tudo aquilo que estiver fora da arca, eu acredito que você conhece um pouquinho de Bíblia, não é? Existem umas coisas no Velho Testamento chamada tipologia, aquilo que aponta para Cristo. E a arca é uma delas. O único local onde haverá vida durante o dilúvio é a arca. O único local que haverá vida depois dessa morte, nós já vamos ver um pouquinho mais à frente, é em Cristo Jesus. E o grande desafio hoje de pregarmos o Evangelho é o mau comportamento das pessoas que se intitulam cristãos e que vivem perto de nós. As pessoas me dizem assim, pastor, para eu ser crente igual meu vizinho, para eu ser crente igual meu pai, para eu ser crente igual minha mãe. E quem é que disse que tem que ser igual a ele? Porque quando você quer ser rico, você quer ser rico igual o Neymar. Aí na hora de pegar exemplo para coisa boa, você pega o exemplo lá em cima, mas na hora de coisa ruim, você pega exemplo negativo. Na igreja está cheio de gente crente, cheio de gente vivendo o extraordinário de Deus, cheio de gente, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas nossos olhos parecem, eu como pastor, eu tenho muitos pastores amigos e experientes, e às vezes eu vou falar com eles, eles falam assim, Cláudio, pare de olhar na igreja para pessoas com poucos resultados, para gente que está ruim, para elas você continua pregando, mas olha para o cara que está trabalhando, olha para o cara que está mudando de vida, olha para o cara que está indo para frente, que é isso que vai te animar. Olhe na igreja para quem está vivendo incrível, extraordinário, sensacional, para gente que está cheio de Deus, que está mudando de vida. porque não tem outro lugar, irmão, isso não é conversa ferrada, não tem, sabe, outro lugar para que sejamos salvos, é somente a arca, é somente Cristo, nosso propósito é apontar para Ele, porque Ele é o único e suficiente Salvador, me perdoe os católicos, Maria não leva ninguém para o céu, me perdoa os espíritas, não vai voltar de novo, Hebreus 9,27, ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte, o juízo, o único local que nós vamos achar o direito de vida eterna é Jesus Cristo de Nazaré, é assim que funciona, pastor eu não acredito nisso, então peça a Ele para enviar o Espírito de Deus para a sua mente, para que você acredite, porque não é conversa fiada, olhe para isso de uma forma mais intensa, o propósito disso da igreja é fazer com que pessoas vivam para sempre com Deus, porque Romanos coloca aí 3,23 porque todos pecaram e destituídos estão da glória de todos pecaram e esse todos inclui você, ah pastor, mas eu nunca matei, eu só minto, mas também não matei, eu falo isso aqui, tem gente que tem um orgulho do pecado pelo qual vai para o inferno, não, igual o Covid, o Covid está fazendo uma coisa que dá bastante, por exemplo, quando alguém morre hoje, sabe o que você fala? morreu? morreu, mas graças a Deus não foi de Covid, infartou, mas não morreu? mas graças a Deus, tem gente que tem orgulho, eu vou para o inferno, mas não é para o adultério, só porque eu sou nervoso e falo uns palavrão, isso vai dar uma confusão lá na porta, por que que você veio? eu nem pensei que vinha, e você? você está rindo, mas é sério, então todos, todos, olha para quem está do lado e diz assim, todos, inclusive, você, isso, é só para ninguém ter mais direito a falar nada do outro, todos pecaram, todos, pecaram, certo? ah pastor, mas tem esse negócio de vida eterna mesmo? bom, Lucas 16, 19, vamos ver o que que a Bíblia é disso, ora havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente, verso seguinte, põe o próximo, havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas a porta daquele, preste atenção, aqui nós temos dois indivíduos, isso é só para exemplificar, eu quero que você pegue a mensagem, tinha quantas pessoas aqui? quantas? duas, aqui figura um rico e um pobre, mas Jesus já vai desmistificar isso, certo? lá em Lucas 19, onde ele entra na casa de um milionário chamado Zaqueu e diz hoje salvação chegou a esta, então a história aqui não tem a ver com que rico vai para o inferno e pobre vai para o céu, não é dinheiro que leva para o céu meu filho, então desmistifica isso, há um orgulho de ser pobre, vai ficar decepcionado quando chegar no céu, rua de ouro, vai caçar a lama e não vai ter, aí você vai perguntar, onde é a roça daqui? tem gente que nem estou aqui para o inferno mesmo, tem uma turma que tem que ir, sério, 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 ô Jesus, tem misericórdia, certo? então aqui tem dois homens, amém? verso 22, 22, e aconteceu que o mendigo morreu, quem morreu? e ele foi levado pelos anjos ao seio de? e morreu também? e foi? quem é que morreu? os dois, o rico e o? porque a morte não tem um troço mais democrático que morte, pensa numa democracia, a morte só mata pobre? que nada, a morte só mata rico? só mata culto? não, a morte, todo mundo morre, é um privilégio que todo mundo tem, ah, eu não consigo morrer, fica tranquilo menino, tem dinheiro, queria morrer, não queria morrer, morre assim mesmo, tem gente que está mandando congelar o corpo, para ver se vive de novo daqui a 200 anos, quer ser primo do Highlander, não vai rolar, então não morreram os dois? sim ou não? e agora, preste atenção, o texto vai dizer, que todo mundo morre, e agora, o desfecho dessa história, eu não vou ler tudo, mas é, de uma forma mais subjetiva, um no inferno e o outro no céu, um no inferno e o outro no? a Bíblia diz que um está no seio de Abraão, o outro foi sepultado, está lá no Hades, a representação, é céu e inferno, a Bíblia está dizendo que tem céu e inferno? sim ou não? sim ou não? mas tem algumas pessoas que acham que não, aí eu te pergunto, você acredita nas pessoas, no seu professor de filosofia, no documentário Alienígenas do Passado, no Lúcifer, no seriado, quem é que assiste Lúcifer? levanta a mão, você pode levantar, que aqui a gente não, isso, legal aí, Lúcifer, quando eu era garoto, se eu falasse essa palavra em casa, não tinha, dente, na minha arcada dentária, só próteses, você está rindo, mas é sério, mas é céu e inferno, a Bíblia está dizendo que tem, e quem é que diz que não tem? às vezes é alguém que sabe mais que a Bíblia, Apocalipse capítulo 2, verso 11, coloca aí, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, ao que vencer, não sofrerá o dano, não receberá o dano da? preste atenção, Rico e Lázaro, os dois estão vivos, ok? os dois morreram a primeira morte, sim ou não? a palavra morte está totalmente associada com separação, porque o indivíduo morre, porque o Espírito sai dele, quando o Espírito abandona um corpo, este corpo perde a vida, todo o seu sistema de eletricidade, que faz o cérebro funcionar, o coração bater, ele se ausenta, então, quando o Espírito se separa do corpo, o corpo morre, e o que acontece com o corpo? volta para, mas entre corpo e Espírito, tem uma coisa chamada, e o que foi para o inferno e para o céu, foi a alma do rico e a alma do Lázaro, pastor, onde é que está o dano da segunda morte? se a primeira é a separação do Espírito do corpo, a segunda é a separação da alma de Deus, o que a Bíblia está dizendo, é que a minha alma corre o risco, de se separar de Deus, de ir para onde? para o inferno, pastor, há muito tempo que eu não escuto uma mensagem dessa, e nem esperava ouvir isso do Senhor, pois é, querido, mas eu estou preocupado, porque nós estamos com a igreja lotada, mas me parece que o céu vai ficar basicamente vazio, porque o povo está fazendo o que quer, vivendo de qualquer jeito, aí vem para a igreja, porque eu sou engraçadinho, acha que eu vou, dá moleza, querido, cuidado que o Satanás está aí, querendo o que? roubar, matar, destruir, destruir seu casamento, sua família, sua fé, te levar para onde ele está, porque a Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás, e para seus anjos, mas ele não quer ficar sozinho, quer levar eu e você, ah pastor, mas é difícil, a tentação, difícil só para tu? você acha que é só você, que gosta de ouvir uma ser vergonhice, olhar para um lugar proibido, passar a mão no lugar, é o que eu falo aqui na igreja, antes de casar pode fazer sexo, não pode não? mas a pessoa quer fazer? e depois que casa pode? as pessoas querem fazer? pastor, o senhor é engraçado, engraçado é você, olha só, o que a Bíblia está dizendo para mim é o seguinte, existe um propósito, ele é salvação, porque todos pecaram, e o que nós vamos fazer mediante isso? nós vamos entender, que nós não queremos receber o dano da segunda, da segunda, morte, mas pastor, como é que eu vou fazer isso? o senhor começa dizendo, que o Noé foi bem sucedido, porque teve pedigree, beleza, eu não tenho, o senhor me aponta a Romanos, dizendo que eu tenho que renovar a minha mente, buscar exemplos positivos, andar com gente boa, ler coisas boas, para conseguir me firmar, até aí tudo bem, aí o senhor diz que a minha missão é pregar o Evangelho, porque o propósito daquilo que eu estou fazendo, é tirar pessoas do inferno, e colocar no reino de Deus, através da cruz, certo? da arca, uma porta só, que quem fecha é Deus, é assim que funciona, por quê? porque eu não quero receber o dano da segunda morte, mas onde está os meus recursos, para eu conseguir, condições de vencer isso? como é que eu vou conseguir? coloca para mim, Gênesis 6,18, volta lá no Noé, porque quando Deus diz a ele, que ele vai fazer uma arca, preste atenção, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e a mulher dos teus filhos contigo, Noé jamais imaginou, que os recursos, cujo qual ele ia fazer algo tão grande, estavam tão perto deles, ou dele, sua própria família, sua própria casa, a coisa mais poderosa que temos, é a nossa família, isso é extraordinário para todos nós, ela é tão poderosa, quando eu olho, para a igreja, sistema de ensino, e família, são as três instituições, mais poderosas, do mundo, uma rainha disse uma vez, eu tenho mais medo, de crentes de joelho, do que do meu exército, de pé, hoje nós vemos, no Brasil, no Brasil, um esquema, sendo, construído, em cima de uma agenda, para destruir, o nosso sistema de ensino, deformando matrizes, nos nossos filhos, segundo, proibindo a igreja, de pregar a verdade, e terceiro, desconstruindo, os valores, familiares, me perdoe, você pode ir embora da igreja, mas se você quiser, falar comigo, e tiver argumento, meu gabinete está ali, o Ilha pode até autorizar, a subir, se você é crente, e diz que quer ser, comunista, ou socialista, suba aquelas escadas, e me fala, uma história dessa, de sucesso, você sabe, o que me deixa mais triste, é que a maioria, das pessoas, que dizem, que querem ser, e que acham, que é certo, nem sabe, o que significa, nem sabe, quais os países, hoje, nem sabe, quanto o povo, teve que pagar, esquece Bolsonaro, eu não sou, bolsonarista, eu sou, pro governo, é diferente, eu sou, pro povo, eu não quero, o bem estar, de igreja, de crente, de hétero, de branco, eu quero, o bem estar, do povo, nossa nação, merece respeito, e é isso, que eu tenho pregado aqui, é assim, que funciona, mas, nós temos, que entender, o valor, da família, o valor, da igreja, o valor, do nosso sistema, de ensino, e como é, que eu vou combater, tudo isso, com a bíblia, é verdade, com o conhecimento, gerais, eu tenho que saber, o que está acontecendo, um povo alienado, que não sabe, quase nada, lê muito, sobre o pouco, e fala muito, sobre o pouco, que lê, e o Espírito Santo, de Deus, nós precisamos disso, de bíblia, de conhecimento, bíblico, sabe, conhecimento, bíblico, meu Deus, uma vez, um garoto, falou comigo assim, pastor, eu quero fazer, uma tatuagem, e eu falei, por quê, olha o argumento, não esquece a tatuagem, tatuagem, não é pecado, eu só acho, que tatuagem, é coisa de gente, que devia morrer novo, esse é o meu, o que você acha de tatuagem, eu falei, a tatuagem, é gente, que devia morrer, assim, com 30 anos, por quê, porque quando vai ficar velho, eu vi uma rosa, esses dias, nas costas, de uma velha, eu achei, que botaram inceticida, eu falei, alguém espirrou, um spray, inceticida, mas assim, as pétalas, aqui, aqui, nas costas, da dona, então, não tem nada, quanto a tatuagem, eu não faria, porque eu não estou, afim de morrer cedo, sabe, as pessoas fazem assim, mas eu acho que, é até bonito, sim ou não, mas na pessoa, quando tem um braço maneiro, umas coisas maneiras, tem gente que faz, em umas partes, para ninguém ver, aí é maneiro, que só ela vê, fica a véia, ninguém vê, fica no oculto, do escondido, do profundo, é ou não é verdade, mas esquece, não estou condenando, não estou condenando, ok, até porque eu não tenho, nem texto bíblico, para isso, eu estou só dando um exemplo, mas um garoto foi, falou comigo, que fez uma tatuagem, ele achava que era pecado, e ele me disse, que tinha feito, porque Jesus tinha tatuagem, e aí, eu queria saber, a profundidade, do conhecimento teológico, do irmãozinho, e ele me disse, que a bíblia disse, que ele tinha na coxa, escrito, rei dos reis, e senhor dos senhores, e eu disse para ele, que também, esse indivíduo, da coxa escrita, tinha, cabelo branco, olho de fogo, e uma espada, saindo da boca, porque é que ele não fez, os outros três, e ele começou a rir, conhecimento bíblico, nos faz entender, que o que estamos fazendo, primeiro, não é pecado, ou é pecado, e quando alguém, vier com a historinha, para nos, confundir a nossa mente, nós temos conhecimento bíblico, nós precisamos de uma igreja, que leia a bíblia, quem é que lê a bíblia? Glória a Deus, quem aqui já faz mais de um ano, que não toca na bíblia, levanta a mão, por gentileza, isso aí, tem gente, e vocês que levantaram a mão, estão sozinhos não, tem um montão de gente, que nem levantou a mão, porque passa de um ano, que eu nem perguntei isso, nós vamos precisar, sabe, que é de conhecimento bíblico, conhecimento bíblico, a batalha, certo, no monte da tentação, lá próximo a Jericó, entre Jesus e Satanás, conhecimento bíblico, o diabo vai tentar te convencer, a ausência do conhecimento, leva você e a mim, a escuridão, nós vamos precisar de conhecimento gerais, para conhecer a história, o que já passou, ter um entendimento, para não repetirmos, os males do passado, então não é só ler a bíblia não, tem que ler boa literatura, escutar a gente boa, se instruir, posso ouvir um amém da igreja? Isso, povo alienado, às vezes que fica lá, não pode usar, calça comprida, por quê? Mulher não pode cortar o cabelo, vai para a África, vai, aqui esse cantinho da África, fala para uma mulher daquela, não cortar o cabelo, lá não tem um shampoo, não tem um, é só questão de tempo, pensa, não, só não pode ser crente, ah, mas lá pode cortar, aqui não pode, por quê? Porque, lá não é pecado, aqui é, me dá um nervoso, quando eu vejo essas histórias, então vai ler a bíblia, vai estudar, vai conhecer, e pastor, e mais o que eu preciso? Você precisa de uma intimidade com o Espírito Santo, pastor, mas eu não enxergo ele, você também não enxerga a eletricidade? Mas enfia o dedo na tomada? Mas cadê a eletricidade que está lá? Então dobra seu joelho, fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, você existe mesmo, eu estou na igreja tanto tempo, escuto falar de você, vejo nada, 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 o povo canta no repio, o povo prega no repio, eu não choro, eu olho para o outro chorando, e eu me dar vontade de chorar de raiva, que eu não sinto nada, e eu não vejo nada, mas se revela para mim, eu quero ter intimidade, eu quero andar próximo, vamos viver uma vida realista, porque Jesus está voltando, meu filho, aliás, eu acho que ele já saiu de lá, já já está chegando, entendeu? Já já a trombeta vai tocar, e aí ó, Claudinho ó, cadê o pastor Claudio? Vem no culto não, porque Jesus levou, mas nós ficamos, então vamos fazer o culto nós, certo? Então não vai dar não, vamos embora todo mundo para o céu, você pode ficar de pé, porque tem um povo lá fora, que também está querendo ir, quando você sair, você sai pela porta, né, de trás, o povo vai entrar por aqui, o pessoal lá de trás sai primeiro, 30, 40 segundos, eles saem, e dá para você sair, feche seus, você quer caminhar conosco, aquela sala ali atrás do cameraman, nós temos o pessoal lá para te receber, passe lá e diga, já estou caminhando com vocês aqui, estou querendo dar uma olhada em vocês mais de perto, para ver se dá para ser crente com vocês, estou meio decepcionado de onde eu vim, não entendo direito o evangelho, mas estou interessado em caminhar aí com vocês, então dá um pulinho naquela sala, fale lá, ok? Isso, lá fora também, você que quer participar dos casados para sempre, o nosso trabalho aí de casais, ah pastor, não estou atravessando problema nenhum no casamento, casado para sempre não é só para problemas, casado para sempre também é para prevenção, ok? Então venha investir no seu relacionamento, feche seus olhos, vamos orar pai, muito obrigado, muito obrigado a Deus, muitas vezes nos faltam recursos, nós gostaríamos de ter vindo e criado num lar totalmente bem estabelecido, mas isso não foi possível para a maioria de nós, mas não é por isso que nós vamos deixar de ser crente, porque exemplos positivos nós temos na tua palavra, o teu Espírito Santo nós temos como companheiro, a Bíblia nós temos como manual de fé e prática, abençoa-nos a Deus, que tenhamos o entendimento que não basta a salvação apenas para nós, mas que há uma missão, empregar o Evangelho, com o propósito de salvar vidas, e os recursos que o Senhor tem nos entregue, através da tua palavra, dos conhecimentos e do Espírito Santo, leva-nos aos nossos lares, para uma semana de bênção, uma semana de vitória, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doze consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam. Legenda Adriana Zanotto